Seja bem-vindo ao meu... Nossa, calma aí, calma aí, cara. Olha isso aqui. Esse aqui é meu museu. Esse aqui eu ganhei em Nürburgring em 2002, ganhei em Suzuka. Esse aqui é aquele da Áustria, tão famosa lá. Esse aqui é do Vettel, ó. Parei a corrida, falei, ó, quero... O Sebastian me deu esse capacete na China. Você usa um capacete por corrida? Na Fórmula 1 você consegue ter... Tem 16 por ano. Por aí. Tipo assim, na Stock você tem um por ano e olha lá, de repente às vezes nem muda. Meu primeiríssimo capacete da vida. Segundo, terceiro, quarto. Aqui são os primeiros capacetes da vida. Aqui a gente tem Alonso, o David Coulter, o Christian Fittipaldi, o Marco Andretti, o Tony Canaan. E aí vai indo, ó. Lá em cima tem um do Senna, do Trulli. Ó, o Hamilton, o Button. Ó, o Hamilton. É, o Schumacher. Você tem o troféu guardado daquela corrida que pediu pra você prear? Aqui, ó. Foi aquele que tava na mão do Schumacher que eu peguei e o cara, ele falou, não, você merece. Eu falei, não. Eu sei, eu sei que o Mendes Paul me dá. E eu peguei e fiquei pra mim. Aí depois teve uma outra. Eu não sabia dessa história. Esse aqui, ó, tá vendo? Vencedor de 2002 nos Estados Unidos, em Indianápolis. Esse aqui é aquele que ele me deixou passar como se ele estivesse dando o troco. Só que eu não devolvi. Eu falei, não, você tem muita, irmão. Deixa comigo esse aqui também. Aí eu fiquei com esse aí também. Uma coisa que eu vejo assim, olhando pra todos os troféus aqui, toda essa história, conversando com você o dia inteiro, às vezes a gente não valoriza, cara. Tipo, os nossos ídolos tanto quanto eles merecem ser valorizados. Às vezes espera morrer pra falar, caraca. É, às vezes não é assim, é. Nossa, era demais. Ele era incrível. Vamos fazer um filme dele. Eu acho que não é nem a homenagem, mas é assim. Nós, como ser humano, não é o brasileiro, não é o sul-americano, não é. Mas a gente tem o péssimo hábito de não pesquisar. Uma notícia só, a gente lê, a gente dá aquilo como verdadeiro. É. Que é uma coisa que acaba deturpando, provavelmente, a história toda de uma pessoa. Hoje o que eu mais recebo é, Pô, Rubinho, depois que eu fui ver, você fez isso, você fez aquilo, parabéns. Fui um dos caras que gozou da tua cara, peço perdão. Hoje o que eu mais tenho é esse tipo de abraço de muitas pessoas que numa época não puderam, não tinham acesso ou só viram uma notícia numa TV aberta e tal. É, sempre que eu te encontro, você, tipo, é isso, você não se tornou um cara... Ah, por mais que criem notícias, às vezes, ou criem memes ou qualquer outra coisa, você não se tornou um cara frustrado por causa disso. Sempre tá sorrindo. Todo mundo ao teu redor tá sempre te elogiando. É, legal pra caramba. Tipo, quando eu fui te encontrar lá aquele dia da Correira de Kart, fiquei sabendo mais da tua vida. Cara, o quão grande você foi, assim, e representou muito bem o nosso Brasil, né, cara? No mundo todo, levou o nosso nome lá pra fora e agora continua aqui, representando, dando orgulho pra gente. Eu fui muito ajudado, muito, muito. E hoje, o meu empenho é repassar isso. Repassar pra quem precisa, repassar através do meu instituto, o Instituto Família Barrichello. Isso é, fala do instituto, pelo amor de Deus. Inclusive, a gente tava lá por causa do instituto naquele dia. É, é, tudo que foi revertido pra ele naquele dia. O instituto é um grande amor, né? E a gente ajudou muito com a educação através do esporte. E agora a gente tá mudando pra fome. A gente tem várias zonas azuis no mundo inteiro, com plantios, com formas. E é uma coisa que eu quero me integrar cada vez mais pra poder ajudar, ok? A gente brinca, né? Meu cart era o cartinho feijoada. Como que era? Era carburador de um, escapamento do outro. Era tudo um monte de pedaço lá que ia juntando, né? Então, mas eu fui muito ajudado. Como o pai tinha a loja de materiais na frente do portão sete, as pessoas passavam lá pra comprar alguma coisa e falavam, aí, pô, eu vi o barulho do escapamento do teu filho, não tá legal, tal, vou arrumar outro pra ele. Era sempre assim. Eu fui muito ajudado. Então, você fala, mas como é que você manteve o sorriso nesse tempo todo? Às vezes, quando falavam mal, brincadeira, porque eu tinha muita gratidão por aquilo que realmente estava me ocorrendo. Que as pessoas, um dia, iriam saber. Hoje, talvez, elas tenham muito mais acesso a esse conhecimento. Caraca! Ó, esse é um volante da Ferrari. Esse é um volante da Ferrari em quanto tempo atrás? Em 2002. Então, hoje em dia, ainda é meio assim? Ele é parecido, né? Tanto de botões e tal. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é um volante de 97. Olha como não tinha nada de botão, cara. Eu levo esse volante em muito das minhas palestras, né? O cara falou pra mim, ah, a embreagem não tá funcionando, então, vamos desligar a embreagem da esquerda. E a função 83. Aí, você vai lá. A embreagem, e aí vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. 1, 2, 3, 83, on. A 300 por hora. Eu nunca poderia fazer isso na minha vida com o gasto de atenção que eu tenho. Tipo, vai ser impossível fazer um negócio desse. Então, eu falo 83, já vou me perder, vou clicar no botão errado. Mas é, poxa.